Existem muitas maneiras de fazer o marketing da pequena empresa com baixo investimento. A principal delas é você transformar os seus clientes em embaixadores da sua marca. Eles vão ter uma experiência de compra tão positiva, tão bacana, tão interessante com a tua empresa, que eles vão sair de lá recomendando você para os conhecidos, para os amigos, recomendando você na rede social, colocando críticas positivas em sites e portais da internet. O que você precisa fazer então é criar uma estrutura de atendimento, mas não um atendimento bom, tem que ser um atendimento excelente, um atendimento em que o cliente sai de lá falando uau, eu nunca fui tão bem atendido assim na minha vida. Isso vai gerar essa fidelização, provavelmente você aumenta o ticket médio desse cliente, que volta para comprar e compra cada vez mais, traz os amigos dele para você e gera um retorno muito positivo para o seu negócio. Ao lado disso, você pode utilizar a infraestrutura das redes sociais e da internet de modo geral. Hoje existem ferramentas muito baratas para você utilizar, participar dessa rede social e que dão um retorno muito positivo. A única coisa que você vai precisar é um pouquinho do seu tempo, que é a coisa mais valiosa que você tem. Mas é preciso criar uma estratégia integrada entre o mundo físico e o mundo virtual, que esteja alinhada com a estratégia da sua empresa, com a imagem que você quer criar para a sua empresa, de modo que ela passe para o mercado e para os seus clientes uma reputação positiva e alinhada com os objetivos que você tem para o seu negócio.